Olá! Como vão todos? Com certeza todos estão muito bem. Isso que é o mais importante. Viva a arte! Hoje eu estou aqui para poder conversar com vocês sobre a nossa série Modernistas Brasileiros. Nossos artistas modernistas do Brasil. A gente já falou sobre alguns nomes. E hoje a gente vai falar sobre mais um nome. O nome dele é Vicente do Rego Monteiro. Vicente do Rego Monteiro também era um modernista e faz parte daquele grupo de artistas preocupados em fazer uma nova arte e estar sempre estudando, conhecendo outras técnicas artísticas. É de suma importância o Vicente. Além dele ser do Recife, Pernambuco. Salve Pernambuco, Recife! Ele era desenhista, escultor, poeta e adorava desenhar. Não é mesmo? A obra que a gente vai conhecer hoje chama-se Figura. Depois que vocês pesquisarem um pouco sobre a vida dele, do nosso artista modernista, dessa nossa aula, vocês vão pegar a obra que eu falei figura e vão reproduzi-la na folha que vocês têm no material de arte de vocês. Lembrando sempre de fazer a margem do trabalho, que é a moldura do quadro, de utilizar as cores suavemente, com o tempo, sem correria, para poder fazer uma obra de arte que a gente não pode fazer com correria. Depois de fazer isso, vocês vão tirar uma foto, jogá-la no grupo, me mostrar a obra que vocês fizeram. E nunca se esqueçam de estar sempre montando lá na galeria que vocês estão reunindo todas as obras que a gente está conversando e produzindo. Tá bom? É um prazer estar com vocês. Qualquer dúvida, Tio PC está aqui. Contem sempre comigo, tá bom? E se cuidem. Cuidem de quem vocês amam, tá bom? Um beijo grande e até mais!